Fala galerinha do meu canal, mais um vídeo do Crioulo E pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de pegadinha moleque, vai ser muito pesado Mano, todo mundo sabe que praticamente todos os vídeos que meu primo tá aqui, o Vitor, meu amigo, que eu considero Ele está soltando pipa mano, ele é muito fominha Então quando ele avoa com ele mesmo, moleque, ele fica muito bolado Mas hoje ele não vai voar, quer dizer, vai voar sim, sabe por quê? Porque eu que vou cortar ele rapá Então pessoal, hoje, por favor, antes de começar o vídeo, se inscreve, deixa muito like Porque hoje eu sei que eu vou apanhar moleque Então eu vou ali embaixo rapidinho pegar uma tesoura, fique aí Pessoal, agora pegamos a tesoura aqui, eu vou lá chegar nele, pegar a linhacinha e cortar moleque Mano, eu não sei, eu não quero, mas eu vou fazer por causa que vocês são caras, meus inscritos, cara Então pessoal, por favor, antes de começar o vídeo, desce lá, se inscreve, deixa seu like Porque isso vai fazer muita, muita coisa Eu nem sei o que eu estou fazendo, moleque Então pessoal, eu vou lá mostrar a pipa dele para vocês Espera aí, espera aí que eu já vou mostrar Vou entrar aqui rapidinho para mostrar a pipa dele para vocês Olha lá, pessoal, a pipa dele ali, não sei se está dando para vocês verem Está aqui, está dando para vocês verem A pipa dele aqui Então bora rápido pessoal, porque está com pouco vento E a pipa vai baixar rápido Então, pessoal, não esquece de deixar, se inscreve Se inscreve lá pessoal, porque isso daqui não vai dar certo, por favor Bora pessoal, bora, bora Bora, bora Vitor Vai agora Como assim? Ih, perca Olha aqui Vai agora Vai agora Vai agora Vai agora Ai, eu vou machucando Não achei Foi mal Foi a tesoura Foi a pipa Eu estava cruzando lá embaixo Coisa É pedadinha É pedadinha, estou olhando aí Estou olhando aí para o YouTube É câmera Toma aqui Foi mal, cara Desculpa, Muno Foi Desculpa Fala oi para a galerinha Oi Ai, meu braço quebrou Tu sabe, foi meus dois deisão de linha xilina Estou nem aí Estou nem aí, tu vai me dar outro Você não cortou o pretão, Lalao Estou nem aí Ai Ai, meu braço está doendo Não, chega, chega, chega É pegadinha, Lalao Desliguei Desliguei Não, não, não Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? O dinheiro? O dinheiro Bora lá pegar Depois eu te dou, eu prometo Não Tá bom, eu vou te dar Nossa senhora, tá doendo demais Não, chega, chega, desculpa Pipa não é vida Olha lá, até rirou Sua linha? Sua linha chilena? Você não viu que na TV era crime? Foi doida e não de linha chilena É bom que tu não vai preso aí, eu te salvei Salvei da prisão Sabe quanto eu gastei? Vinte e quanto, pô? Vinte e quanto só? Eu te dou cinquenta Não, não, depois Ai, não, parou, parou Era só pegadinha lá, eu falo oi pra galera Ai, com a barriga Vai embora, jereco Agora você vai dar um jeito Agora você vai dar um jeito de ir atrás Não, não sou pássaro pra voar Ela caiu por ali Vai embora, jereco Por ali não Foi lá pro sul do norte Porque do jeito que você tava mandando linha Não, mas foi mal, cara Foi mal Foi mal Tu dá sorte que eu ainda tenho três dezão em casa Mas eu quero um dezão pelo menos Tá bom Eu vou tá... Ai, eu tô te devendo Chega, chega Dá oi pra galera Ai, tá doendo Gostou de eu ter batido nele? Ai, tá doendo Não, doeu Ai, meu braço Doeu? Doeu Porque tu arrebentou minha pipa na mão É por causa que... É por causa que... Era pegadinha, Léo Era pegadinha pro pessoal do YouTube E eu tô do caralho Ai, meus inscritos olhando pra vocês Não, tu não vai sair daqui não Não, deixa eu sair Sai Perdeu, vai Aí, ó O cabelão dele Ah, não, não, não Esse boné... Sai fora Esse boné vai ser meu agora Seu amigo Não Vai valer pela linha, minha Foi quanto, hein? Pô, meu cabelo tá bagunçado Ele foi quanto? Hã? Ele foi quanto? Foi... Foi vinte Foi vinte, caralho Dez conto E por que você perguntou, então? Não me... Ai Ai Au Aqui, ó Do boné da Lacoste, ó Se... Se bater Bastante like Eu... Você me der como? Não Vou te devolver, não Vou dar pra galera Vou sofrer pra galera Galera Caralho Galera Vamos dar esse daqui, ó Não vai ser esses daqui, não, tá? Vai ser uns mais novos, tá? Vai ser um novo que nós vamos comprar Não mandei você, amigo Viu? Não mandei você Au Ai Ai, meu cu Não, chega Chega Você só viu o que era pegadinha Mas eu não tô nem aí Tu vai atrás da minha pipa? Vou Eu vou Dá pausa aí, então Aí, ó Tchau Olha lá o popozão dele Olha lá Vanessa Que é a popozuda Perdoa a pipa Otário Agora chora Fica na bete Eita Pessoal Então se inscreve Deixa seu like Ai Não, não Chega Chega Au Ai Ai, meu cabelo Tá vendo isso, ó, galerinha? Meu cabelo, não Ó, tá vendo? Tá vendo? A cara da beleza Deixa meu cabelo Em paz, direto Ai Ai Não, meu cabelo Ai Ele quase quebrou Ai Ele quase jogou Quais matou Meu telefone Que quase matei? Eu joguei o celular dele Lá embaixo Joguei lá embaixo Podia ter gravado A próxima vez eu gravo Então, me joga Quer ver? Mas tu vai apanhar muito, meu irmão Quer ver? Vou jogar a lata dele Lá embaixo Ai Arrebenta a linha aí Que eu jogo Eu não Você tá duvidando de mim? Pera aí Que eu vou deixar Eu vou jogar seu xileno lá embaixo Joga pra tu ver Joga Não, esse daí não Então deixa minha lata de linha Aí, ó Tinha dois dezões de linha chilena aqui Agora só Nem um dezinho tem Moleque Tinha isso daqui de linha chilena E mais uma carretilha Que eu nem sei onde é que foi parar Onde é que foi parar? Carretilha tá lá embaixo Eu ia enrolar agora Na carretilha Eu vi as pipas ali Embaixo ali, ó Dei em presta aqui Pra me gravar pra eles Olha lá Aqui As pipas lá, ó Lá embaixo Eu não sei se dá pra ver Então, eu tava arrastando Aí ele Cortou E ia cruzar com essa azulzinha ali Levantando, ó Tá vendo? Fominha Ah, sou fominha mesmo Ai Não, não Chega Me bate pra você ver Me bate Ai Aí, ó Tchau lata de linha, ó Tchau, tchau, tchau Ai Eu não vou nem solteir ainda Ah, vai Vai Não Não Sem querer Pessoal, então Deixa seu like lá Porque eu não quero morrer Desculpa Ai Oi Eu fiquei Eu fiquei muito engraçado Ai Chega Ai Não Não, não Chega Agora eu vou mandar a mensagem pra Pra novinha Valeu, galera As novinhas estão me esperando já Ficou sem pipa Bem Feito Pessoal Então é isso Sai fora, rapaz Se inscreve, tá? Deixa seu Ah, não Deixa seu like Deixa seu like Fui Tchau 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 Tchau